Vamos de música agora? O Coisas da Terra de hoje vai de forró. Só pra você que tá cheio de saudade do São João. Valdir Santos bateu um papo bem bacana com a cantora Andresa Formiga. Olá! Hoje, ó, vou bater um papo aqui no Coisas da Terra com a Andresa Formiga. Vou falar sobre esse disco aqui. Antes de qualquer coisa, Marisa, deixa eu te agradecer. Não, seu é que agradeço. Obrigadão por ter aceito o convite e vir aqui. É isso, a gente vem sempre. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. A gente que vem seguindo esses artistas que já têm uma história, a gente vai se espelhando neles. Acho que ainda me considero parte da nova geração. Apesar de ter começado com a casaca de couro em 2000, um pouquinho antes disso fazia o baile. A gente tocava de tudo. Mas forró mesmo, em 2000, a gente começou com a casaca de couro. No segundo CD a gente tá trazendo um arranjo novo, uma nova roupagem. Tá bem bacana. Fala um pouco pra gente desse disco novo. Quem são os autores? Como é que tá sendo? Como é que foi a seleção de repertório? Desde novembro, outubro, novembro de 2014, a gente vem trabalhando nele. Tem Roberto Cruz, tem Flávio Leandro, tem Maciel Melo, tem um bocado de gente boa. E tem as regravações, tem umas parcerias minhas com o Roberto Cruz. Aí vai vir também. Olha aí, assinando também. Algumas coisinhas assim, eu dou umas ideias, uma coisa aí. Ele ajuda, claro. Mas vai vir bacana, um solzinho lindo. Misturei baião com machixe, maracatu com forró. Misturei coco, rapiado. Aí tá bem interessante. Eu acho que vai vir legal. Se quiser amor, eu tenho. Se quiser carinho, eu dou. Mas não abuse da minha gentileza, pois a melhor, com certeza, meu bem, eu não sou. Se quiser amor, eu tenho. Se quiser carinho, eu dou. Mas não abuse da minha gentileza, pois a melhor, com certeza, meu bem, eu não sou. Já se foi o tempo da mulher ficar em casa lavando, passando, cuidando de menino. Tá seu governo, o mundo tá bem mudando e não tem mais esse negócio de domínio masculino. Brigadão, mais uma vez, por estar aqui conosco no Coisas da Terra. E agradeço, né? Trazendo novidades, trazendo história, enfim, música boa. E muitíssimo obrigado a você, mais uma vez. Agradeço sempre e vou continuar agradecendo. São 12 anos de gratidão e vou continuar. Tomara que sejam mais 12, né? Próximo sábado a gente volta, se assim Deus, o grande arquiteto do universo permitir. Até lá! Faz mochão com essa voz de dominador, não morre de interesse, eu cheguei assim, não dá. Tem que dar valor, tem que respeitar, quero meu amor, tem que me ganhar, ser o trabalheiro do meu lado. E desse jeito a gente fica combinado. Se quiser amor, eu tenho. Se quiser carinho, eu dou. Mas não abuse da minha gentileza, pois a melhor, com certeza, meu bem, eu não sou. Se quiser amor, eu tenho. Se quiser carinho, eu dou. Mas não abuse da minha gentileza, pois a melhor, com certeza, meu bem, eu não sou.